Fala galera do canal, aqui quem fala o teu sou, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, quarto episódio da nossa série de teoria musical Pelo menos, eu estou tentando explicar uma música pra vocês Quarto episódio, vamos estar falando sobre os nossos plucks Eu vou deixar os pads e as arpas por último, porque esses são realmente mais fáceis Eu estou querendo focar aqui no Mais Porrada Então vamos lá Nos últimos três vídeos a gente falou sobre as cordas, os basses, os leads E eu estou com um projetinho muito leve aqui, tipo Os três samples aqui montados só pra gente ter uma ideia de onde está tudo Como se fosse um metrônomo Esse bagulho aqui em cima, metrônomo E é isso então, como é que eu vou estar explicando o Pluck Pluck não é nada mais é do que aquele barulho extra que a gente escutou como se dá uma energia, uma vibe extra E pra aqueles que estão chegando aqui no quarto episódio e estão falando Cara, o Anton está passando muito rápido em cima disso, não está explicando muito Cara, eu não estou explicando tanto porque eu estou mostrando como fazer, eu estou dando as ideias aqui Porque se eu estivesse jogando as escalas aqui, tipo Ah, escala cromática Estaria falando sobre as cordas do piano Sabe, tipo Estaria falando sobre, tipo Ah, tempo Arpeio 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 Pra fazer os Gerar os tons da CDJ Tipo A Tipo 1A, 2A, 3A E assim vai 1B, 2B, sabe Essas coisas E tem aquelas A roda de Camelo Que eu já expliquei aqui no canal antes Esse tipo Coisa de bagulho deixava muito esse tipo Deus do céu que eu estou olhando E quando você pesquisava vinha Beethoven Sabe, tipo Ah, história de Beethoven A vida de Mozart Sabe, tipo Por favor, cara Não é o que eu estou procurando Tipo Eu estou procurando aqui como aprender Escrever uma música Como aprender, tipo Os acordes E aprender tudo mais E eu estou explicando pra vocês Do jeito que eu aprendi Que pra mim foi muito fácil Então eu espero Estar simplificando mais ainda pra vocês Mas ainda mantendo as As coisas principais É, na parte dos acordes Não, vamos deixar isso fora Fala sobre os plucks agora Pluck nada mais é Do que aquele barulhinho extra Pra dar um tom extra na música Uma vibe extra O que eu gosto de fazer com o meu pluck É muito simples Eu gosto de escutar A track Deixa eu primeiramente Adicionar um serum aqui Só pra ter um somzinho melhor Pegar algum barulhinho de pluck Tá chovendo pra caralho Dá pra escutar daqui Não sei se vocês estão escutando Ou se sem ventilador Realmente está atrapalhando vocês Muito eco, muito coisa É, realmente está chovendo muito Espero ter fechado a verba da sal Deixa eu achar algum pluck aqui Suave Aí eu começo O que eu gosto de fazer é o seguinte Eu gosto de deixar no pluck É sempre igual Porque eu sei que o tom da minha música É G É G Major Aí o que eu gosto de fazer Deixa eu... Cadê o serum que eu tenho aqui E eu gosto de abrir e deixar o pluck Mas trazer uma casa pra cima Pra não deixar tão... 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 Tem que se ver Mas eu vou começar com isso aqui Então Vou começar com isso aqui Gostei dessa ideia Aqui pra cá Tem que se ver Tem que se ver Aqui... Apenas não Tem que se ver Tem que se ver Tem que se ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL